Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Agência americana aprova o uso da segunda vacina contra o coronavírus. Anvisa tem cinco dias para liberar vacina autorizada no exterior. Casal que teve bebê adotivo retirado pela justiça recupera a criança. Agora, no Jornal da Record. E hoje a gente começa o Jornal da Record com um final feliz. Sabe aquele bebê adotivo que nós mostramos aqui? Depois que foi retirado de uma família no Ceará, o Ministério Público deu parecer favorável e a justiça concedeu a guarda da criança ao casal. Depois que a decisão foi anunciada, Gabriela Fernandes Moreira e Tales Lima publicaram numa rede social que conseguiram autorização judicial e já estão com o bebê de quatro meses em casa. Hoje, no final do dia, no último dia de funcionamento do judiciário, antes do recesso, foi tudo resolvido, graças a Deus, graças a Deus. O casal mora em Tianguá, a 300 quilômetros de Fortaleza. Eles ficaram com a criança 20 dias entre setembro e outubro. Depois desse período, a justiça apontou irregularidades no processo de adoção e o bebê voltou para o abrigo. Com o final feliz, Gabriela e Tales prometem dar um tempo na internet para curtir o bebê. Felicidades à família. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a medida provisória com regras mais flexíveis para a Anvisa liberar vacinas registradas fora do país. Vamos à Brasília com Matheus Scavazzini. Oi, Matheus. Boa noite. Boa noite, Patrícia. O texto aprovado pelos deputados prevê que quem tomar a vacina aprovada em caráter de urgência está isento de assinar o termo de responsabilidade. Outra mudança é que a Anvisa passa a ter cinco dias para liberar o uso emergencial de vacinas que forem aprovadas em outros países. A lista das agências aceitas como referência também aumentou de quatro para nove. Foram incluídos órgãos reguladores da Argentina, Canadá e Reino Unido. O texto prevê ainda que o governo dê prioridade de compra para imunizantes produzidos no Brasil. Agora, a medida segue para o Senado. Patrícia. Obrigada, Matheus. E a Prefeitura de São Paulo enviou um plano de vacinação contra a Covid-19 para o Ministério Público. A Giovana Rizardo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Patrícia. Boa noite para todo mundo. O documento foi apresentado ao MP nesta sexta-feira. Por enquanto, não tem vacina ainda disponível, que foi aprovada pela Anvisa. Mas a Prefeitura já se prepara para quando isso acontecer. Dados do boletim divulgado nesta sexta-feira mostram que mais de mil pessoas estão internadas em hospitais municipais aqui da capital por causa do coronavírus. E que 567 estão em leitos de UTI. Por isso, a taxa de ocupação desses leitos é de quase 60%, somando os do hospital municipal, dos hospitais municipais e também os leitos contratados. A estimativa é que mais de 1 milhão e 600 mil pessoas já tenham pegado a doença. Patrícia. Bom descanso, Giovana. Já nos Estados Unidos, foi aprovado o uso emergencial da segunda vacina contra o coronavírus. Depois da Pfizer, agora o FDA liberou o que é fabricado pela farmacêutica Moderna. A autorização da agência reguladora americana vale para maiores de 18 anos. A eficácia dessa vacina passa dos 94%. E os frascos podem ser mantidos a temperaturas maiores que a da vacina da Pfizer, o que facilita a distribuição. Mas o imunizante ainda depende de aprovação do CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A Justiça Federal determinou o fechamento de bares e restaurantes em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Direto da capital fluminense, eu converso com o Leonardo Ack. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A decisão foi tomada por causa do alto risco de contágio da Covid-19 e também porque a cidade está com 100% das vagas de UTI ocupadas. Ainda segundo a decisão, a Prefeitura da cidade deve fiscalizar o fechamento dos locais. Petrópolis tem mais de 10 mil casos confirmados e 335 mortes. Agora, já em Búzios, na região dos lagos, a Justiça derrubou a decisão que determinava o bloqueio total da cidade. Pela medida anterior, os turistas teriam mais 48 horas para deixar a cidade e todo o comércio seria fechado. Patrícia. Obrigada, Leonardo. O município de Presidente Getúlio entrou em estado de calamidade pública. A cidade foi a mais atingida pelo temporal que castigou o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O Luan Vonniak atualiza as informações para a gente. Boa noite, Luan. Boa noite, Patrícia. Sete pessoas continuam desaparecidas após as fortes chuvas da madrugada da última quinta-feira. A Defesa Civil confirmou 14 mortes e quase 500 pessoas desabrigadas em toda a região. Nesta sexta, o prefeito de Presidente Getúlio decretou o estado de calamidade pública. Foi decidido também que, a partir da manhã deste sábado, a entrada no município será controlada pela polícia militar. Patrícia. Uma equipe da Organização Mundial da Saúde vai até a China no mês que vem para investigar as origens da pandemia de coronavírus. A correspondente Luciana Camargo tem os detalhes, direto de Nova York. Os especialistas vão viajar para Wuhan, no centro da China, onde os primeiros casos da Covid-19 foram detectados. A OMS assegurou que vai investigar a origem do vírus em parceria com colegas chineses e não sob supervisão de Pequim. A missão da OMS é formada por dez cientistas renomados de vários países e de áreas diferentes e tem como objetivo identificar como o vírus foi transmitido aos seres humanos. A expectativa é que a viagem ocorra na primeira semana de janeiro. Patrícia. Tensão internacional. Imagens de satélite revelam novas construções em uma instalação nuclear do Irã. Quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. As imagens foram descobertas por um analista anônimo da defesa israelense. O governo iraniano não reconheceu publicamente nenhuma nova construção no local. Mas qualquer movimento na usina nuclear de Fordo já desperta preocupação internacional, especialmente nesse momento de transição do governo americano. Na segunda-feira, o Irã se reunirá com representantes dos países que fazem parte do acordo nuclear. Embora o objetivo dessa construção ainda não seja conhecido, a expectativa é que Teherã apresente uma explicação. De Tel Aviv, Bianca Zanini. De volta ao Brasil, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do STF que liberou presos do grupo de risco da Covid-19. Voltamos à Brasília com Matheus Scavazzini. É com você. Patrícia, para o Procurador-Geral, a decisão liminar do ministro Edson Fachin fere o princípio de individualidade da pena e pode colocar em risco a população. Augusto Aras enviou ao STF um recurso que questiona a decisão em habeas corpus coletivo ajuizado pela Defensoria Pública da União, que vale para todos os detentos de grupo de risco da Covid-19 que estejam em prisões superlotadas. A decisão do ministro Fachin foi emitida na última quinta-feira. A PGR também recorreu da decisão que determinou que audiências de custódia sejam realizadas para todos os tipos de prisão e não apenas para as prisões em flagrante. Patrícia. Obrigada, Matheus. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou nesta sexta-feira o deputado federal Aécio Neves do PSDB por supostos crimes cometidos durante a construção da cidade administrativa em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon está na capital mineira e vai contar para a gente quais são os crimes apontados. Virgínia, boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite para você. Exatamente. O ex-governador Aécio Neves pode responder por crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro relacionados à licitação e as obras aqui da sede do governo de Minas Gerais inaugurada há 10 anos. De acordo com a denúncia, além do sobrepreço no valor do contrato e da fraude na licitação, Aécio cobrava uma propina de 3% dos valores pagos às empresas contratadas. Os prejuízos seriam de mais de 50 milhões de reais. A defesa de Aécio chamou de precipitação e absurda a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. Não são poucos os brasileiros que sabem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em campanha para transformar Rodrigo Pacheco em seu sucessor. Mas pouca gente conhece os métodos usados pelo aplicado cabo eleitoral do candidato do DEM. Na terça-feira, por exemplo, Alcolumbre colocou em votação, sem discussões, um pacote de medidas que deveriam ser examinadas com muito mais atenção. Em apenas uma hora, o Senado aprovou a toque de caixa, por exemplo, uma proposta que facilita a compra de terras agrícolas por estrangeiros. Também alterou as normas que regem a concorrência no transporte terrestre e encampou o projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União, antes mesmo que o texto ficasse pronto. Todos esses projetos interessam a Pacheco, que também emplacou a indicação de um afiliado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em resumo, a campanha segue a todo vapor, financiada pelos pagadores de impostos, naturalmente. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h35 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Bom fim de semana para você e uma excelente noite. Tchau. 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 Tchau.